Nessa vídeo-aula eu vou te mostrar a diferença de mitose e meiose. Deixa que o tio Kekete explica. Deixa que a gente explica. Galera, eu tive que reduzir um pouquinho a luz, porque eu quis trazer pra vocês algo mais lúdico pra começar a explicar meiose e mitose. Depois a gente vai ver as fases. Vou ligar a luz de novo, mostrar no quadro. Mas primeiro eu queria mostrar com papel aqui pra vocês, tá? Por isso que a gente teve que diminuir. E vai ser legal pra gente entender a diferença da mitose e a diferença da meiose. Lembrando também que a gente tem aula completa de intérfase, uma aula só de mitose, uma aula só de meiose. Então essa aula aqui, na verdade, é porque muitas vezes cai em prova a diferença. Qual a diferença da mitose pra meiose, tá? Primeira coisa, quando a gente fala de mitose e meiose aqui, eu vou falar do ser humano, tá? Depois eu posso comentar com vocês nas aulas completas. Eu também comento no fungo, em plantas. Então pode funcionar de uma maneira diferente na planta? Sim. Mas, bora falar aqui de ser humano, tá, galera? Quando a gente fala no ser humano, ou seja, na gente, a mitose, quando cai em prova, normalmente... Primeiro, bora só fazer um panorama geral. Quando ela cai normalmente, mitose é o quê? É pra renovar as células do nosso corpo. Por exemplo, tu tá andando lá pela rua e você se arranha em alguma coisa. Quem você acha que vai renovar as células do que você se arranhou? É quem? É a mitose, não é a meiose. No ser humano, meiose, já tá no nome, é pra quebrar a quantidade de cromossomos no meio, e é pra formar gameta. Então meiose no ser humano é pra formar gameta. Então se eu pensar, o professor vai perguntar lá em prova, Ah, eu me cortei, vai sujar espermatozóide no teu braço? Não. Então não é meiose, é mitose, tá? É cabelo renovando, é mitose. Então renovação, galera, celular, é mitose. E muitas vezes cai em prova, falando de mitose, sobre tumor, sobre câncer. É uma mitose descontrolada, que pode gerar esse tumor, pode gerar câncer, muitas vezes cai em prova, é mitose. Meiose, quando cai em prova, cai muito relacionada à produção de gametas. Até porque o nosso gameta tem que ter metade. Por quê? Porque você que tá do outro lado, você é metade do teu pai e metade da tua mãe. Então o espermatozóide do teu pai tem que ter metade dos cromossomos. E só pra relembrar, quantos cromossomos a gente tem? O ser humano tem 46 cromossomos, tá? Só que no espermatozóide, eu tenho 23. Então cada célula do nosso corpo tem 46. Beleza, 46. E quando a célula tem 46, ela é dita o quê? 2N. Ah! Então 2N é igual a 46? Sim. 2N por quê, Kennedy? 2N porque eu tenho metade da tua mãe e metade do teu pai. Quando ela é 2N, a gente chama ela de diploide. Diploide. Então 2N é igual a 46 na gente. Show. E o espermatozóide, ele já é N. Ele é chamado de haploide, com H, tá? Aploide, ele tem 23. Então eu vou juntar 23 do teu pai, 23 do ovócito, que é o correto né, óvulo, da tua mãe. Vou juntar e vai formar vocês. Então galera, renovação, você é 2N. Olha o objetivo da mitose. É uma célula que começa 2N. A primeira coisa que ela vai fazer, mitose e renovação, tá? A primeira coisa que ela vai fazer é crescer. Então tem gente que muitas vezes pula essa etapa de crescimento. Só mostra isso aqui para vocês, que é só mitose. Mas eu não posso pular essa etapa, tá? Já vou te mostrar por quê, tá? Então a primeira coisa que vai acontecer, a célula que é 2N, igual a 46, ela vai crescer e depois vai sofrer uma divisão. E essa divisão celular, ela é chamada de mitose, tá galera? O que é esse ezinho aqui com exclamação? Quando cai em prova, ele quer dizer fase equacional. Anota aí. Equacional. É que eu vou equacionar, eu vou ter mais células da mesma coisa. A mitose basicamente é o quê? Olha o que eu vou te ensinar. É uma célula mãe que vai crescer e vai dar origem a duas células filhas idênticas à mãe. Tem gente até que fala que a mãe é essa aqui. Não. A mãe não é essa aqui. A mãe é essa aqui. Por isso que eu estou mostrando aqui, ó. A célula primeiro tem que crescer, para depois se dividir. Como é o nome dessa fase de crescimento? Que se cair em prova, a célula não está parada, ela não está descansando. A fase de crescimento é chamada de intérfase. Aqui a gente tem aulas completas para falar de intérfase. Mas eu vou falar rapidinho, galera. A intérfase pode ser dividida em três fases. Período G1, período S e período G2. No período G1, a célula cresce muito, ela produz proteína, produz muita coisa, tá? O período S, S é de síntese de DNA. É onde ela vai duplicar o DNA dela. Olha que interessante. Então, caiu em prova. Qual é a fase que acontece a duplicação do DNA? Eu duplico meu DNA? Sim, galera. Eu tenho que aumentar tudo. É na fase S. E no período G2, eu vou crescer mais um pouquinho. A célula vai crescer, para depois produzir duas células idênticas. É mitose, tá? Agora, olha que interessante. A meiose começa parecido. Eu tenho também esse período onde a célula cresce, é a intérfase. Tem a duplicação do DNA, período S. Só que, em vez de eu ter uma divisão, eu vou ter duas divisões. Eu vou te mostrar por quê, tá? A primeira divisão é onde vai acontecer a meiose de verdade. O nome não é meiose? Então, por isso que essa fase, que é a meiose 1, era chamada de R. Olha aqui. Era a E, de equacional. Aqui é R, e se aparecer em prova, você vai dizer que é a fase reducional. Então, a meiose 1, que é a fase reducional. Por quê, Kennedy? Porque a célula era 2N. Quantas cromoções? 46. Eu vou quebrar em duas células de 23 cromossomos. Show, galera. Depois, só que assim, eu poderia ter só duas células. Show. Só que a meiose, ela vai ter a meiose 2. E a meiose 2, ela é muito parecida, quando cai em prova, com a mitose. Por quê? O objetivo dessa divisão aqui é só pra equacionar. É só pra produzir células, basicamente, parecidas com essa aqui. Não são 100% parecidas, tá, galera? Já vou te falar por quê. Mas se cair em prova, meiose 2 é a fase equacional. Ela é muito parecida com a mitose. Na gente, claro que vai ter uma diferença. Aqui você vai perceber que é uma célula 2N, produzindo duas 2N. Enquanto que aqui, uma célula N produz duas células N, tá? No caso aqui no final, eu vou ter quatro células. Show de cada. Uma célula aqui, eu produzi quatro células e elas não são idênticas. Beleza, Kennedy. Agora, bora ver como é que isso funciona com cromossomos. Sim, galera, em prova, não tem como eu desenhar 46 cromossomos aqui, tá? O máximo que vai ter em prova são oito cromossomos. É o que eu vejo, muitas vezes, oito cromossomos. Tem professor que usa quatro cromossomos. Eu vou usar aqui dois cromossomos, tá? Então, vou usar aqui uma célula. Bora pegar aqui 2N. Eu vou colocar como exemplo aqui, dá pra aparecer? Sim, 2N igual a 2. É simples. Pode cair qualquer quantidade que você vai saber. Se ela é 2N igual a 2, 2N igual a 2. Quando ela é N, ela é quanto? 1. Se teu professor colocar 2N igual a 4, por exemplo, se ela é diploide, ela é 4. Quando ela é N, é quanto? 2. Então, é sempre assim, o N vai ser a metade. Show? Eu vou começar, então, com dois cromossomos. Show? Então, tudo vai começar, deixa, didaticamente, olha o que eu fiz com vocês. Eu vou mostrar a mitose e a meiose. Bora começar com a mitose. Eu vou começar com dois cromossomos. E eu coloquei aqui pra vocês dois cromossomos. Um que eu vou chamar de laranja e outro que eu vou chamar de amarelo. Eu acho que dá pra ver aí, né? Laranja, amarelo. Não sei se é o amarelo, dá pra ver muito bem. Show. Aqui é a mesma coisa, galera. Eu tenho laranja e eu tenho amarelo. Eu até coloquei aqui didaticamente. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho aqui o amarelo e eu tenho aqui o laranja. Uma coisa muito interessante que eu queria mostrar pra vocês é que quando a célula, ela é um pauzinho só, tá, um bastãozinho só assim, a gente diz que ela é um cromossomo. No caso aqui eu tenho dois, mas bora trabalhar só com esse aqui. Um cromossomo, ele corresponde a uma cromátide, olha o nome, e uma molécula de DNA. De novo, já anota aí. Aqui eu tenho um cromossomo, show. Uma cromátide e uma molécula de DNA. Cada um, show? Cada um, um cromossomo, uma cromátide, uma molécula de DNA, show. Mas eu falei pra vocês que a célula vai passar por uma fase de intérfase. Qual é a fase que acontece a duplicação do DNA? Período S. E olha o que vai acontecer aqui, olha. Aqui vai continuar sendo 2N. Até rasguei um pedaço aqui, sem querer. Bora colocar aqui, show. Olha como o cromossomo ele ficou. Ele era um bastãozinho e ele começou a ficar assim, ó. Na forma de dois pauzinhos. E agora aqui, né, gente? O que foi que aconteceu? Aumentou a quantidade de cromossomos? Aí que tá. Não. Então, lembra que eu te mostrei que a célula era 2N e ela continuou 2N? Aqui também, antes, não era 2N e continuou 2N? O que foi que aumentou? A quantidade de DNA. Não a quantidade... Não entendi. De novo, deixa eu mostrar pra cá. Um cromossomo assim, de novo. Um cromossomo, uma cromátide, uma molécula de DNA. Como é que o cromossomo ele ficou? Ele virou isso aqui, ó. Xzinho agora. Porém, agora eu digo que eu tenho um cromossomo. Eu continuo com um cromossomo. Então, se aqui eu tinha 2, aqui eu continuo com 2. Se aqui eu tinha 46, aqui eu continuava com 46. Porém, o que que mudou aqui? Esse cromossomo Xzinho é, anota aí, um cromossomo, duas cromátides. E elas são chamadas de cromátides irmãs. Elas são irmãs. E elas são idênticas, tá, galera? E eu tenho duas moléculas de DNA. Cada cromátide, eu chamo de cromátide, tem uma molécula de DNA. Então, um cromossomo, duas cromátides e duas moléculas de DNA. Então, o que aumentou, na verdade, foi DNA. A gente aumentou a quantidade de DNA. E ele vai ficar assim. Kennedy, qual é a diferença, se cair em prova, da mitose pra meiose? Na mitose, os cromossomos, eles nunca vão ficar lado a lado, na mitose. Se eu tiver 2 cromossomos, um embaixo do outro. Se eu tiver 4 cromossomos, um embaixo do outro. Se eu tiver 46 cromossomos, um embaixo do outro. É claro que o professor também, pra tentar confundir, ele pode pegar esses aqui, ó, os cromossomos, e virar aqui de lado. Aí mostrar que tá do lado. Mas não, você vai perceber que vai ter uma fileira, mas a gente sempre se baseia por isso aqui, ó. Pela essa fibra que a gente tem aqui, que a gente chama do fuso, tá, galera? Então, essa é a diferença da mitose. A meiose, não. Na meiose, você vai encontrar pareamento de cromossomos. Já vou te mostrar por quê. Eles vão ficar lado a lado. Um do pai, um da mãe. Na meiose, olha que interessante. Se eu tiver 46 cromossomos, que é o nosso caso, 23 vão ficar de um lado, 23 vão ficar do outro lado. Agora vem a pergunta. E eu, como professor, poderia te perguntar. Por que na mitose, eles vão ficar um embaixo do outro? E por que na meiose, eu já vi isso em questão em prova, por que na meiose existe o pareamento? Eles ficam aos pares. Dois cromossomos. Sabe por quê? Na meiose vai acontecer uma coisa que na mitose não tem. Se chama crossing over. Anota aí. Não sei o que é crossing over, Kennedy. Recombinação, permutação. O que é isso? Esses cromossomos agora, eles vão trocar pedaços entre eles. Olha que interessante, galera. Um cromossomo... Até coloquei aqui pra vocês. Um cromossomo do teu papai... Bora colocar aqui. Vai trocar um pedaço com o cromossomo da tua mamãe. E essa troca de pedaço vai gerar variabilidade genética. Isso é o que a gente chama de crossing over. Não entendi muito bem. E eu vou mostrar pra cá. Olha que legal. Então, bem aqui na meiose, você vai dizer, especificamente na meiose 1, a gente vai ver depois, vai rolar uma parada chamada de crossing over. Olha aqui, olha. O crossing over. O que é isso? O cromossomo trocou o pedaço com ele. Variabilidade genética, tá, galera? Tá. Beleza. O que é que vai continuar acontecendo agora? Tá vendo esses cromossomos aqui, é... que estão embaixo do outro? Olha o que vai acontecer aqui, ó. Esses cromossomos, galera, que estão embaixo do outro, eles vão, ó, quebrar e vão começar a se separar. O objetivo não é produzir duas células idênticas à célula mãe? Então olha o que vai acontecer. Eu vou quebrar... Imagina uma célula aqui partindo aqui no meio. Eu vou aqui, ó, um vermelhinho, um amarelinho pra um lado, um vermelhinho, um amarelinho pro outro. Não sei se você entendeu. Essas duas células, elas são idênticas às células mãe. Então, na verdade, o que a célula fez? Ela só duplicou o DNA dela, só pra produzir duas células filhas idênticas. O objetivo disso é só renovação, é só produzir mais células. E com isso, essa célula pode sofrer outra mitose. Então, a mitose é bem mais simples, tá? A meiose não. A meiose é um pouquinho mais complicado. O que vai acontecer na meiose? Em vez do cromossomo ele quebrar no meio, já que ele tá pareado, tá vendo esse cara aqui? Ele inteiro vai pra um lado e o outro, ele inteiro, deixa eu ver aqui, ó, meu Deus, vai pro outro lado. Aí alguém pode me perguntar, Kennedy, por que é considerado célula N? E aqui tudo continua 2N. Lembra que eu te falei? Um pauzinho é um cromossomo. xzinho é um cromossomo. Se a gente for contar, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Como a célula é 2N igual a 2, todas as células são diploides. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Um, dois, diploide. Um, dois, diploide. Um, haploide. Então, se ele falar em prova que a célula, sei lá, é 2N igual a 4, 2N igual a 4, ele mostrar uma célula com dois cromossomos, ela é haploide. Então é meiose, tá? Nesse caso aqui, separou. E esses caras aqui, eles, juntos, que estão pareados, a gente dá um nome pra eles. A gente chama de homólogos. Qual é o nome dele? E eu vou anotar isso aqui, ó. Já que é pra diferenciar, eu vou anotar aqui, aqui na mitose, eu quebrei o que a gente chama de cromátides irmãs. Então, deixa eu anotar aqui, dá pra anotar aqui no lado. Então, aqui na mitose, a gente vai dizer que vai ter o que a gente chama de separação, bora colocar aqui, de cromátide, o quê? Irmã. Show? Chuchu, beleza? Separação de cromátide irmã. Aqui na meiose 1, não quebrou o cromossomo no meio, eles só se separaram, porque eles estavam pareados. Então, na meiose 1, a gente vai dizer em prova, deixa eu ver se aparece aqui, vai aparecer, a gente diz que vai ter separação, anota aí, de homólogos. Homólogos, separação de homólogos, tá? E a meiose 2, Kennedy? A meiose 2, eu não te falei que é muito parecida com a mitose? Olha que simples, galera. Eu vou quebrar aqui no meio. Então, olha, vai um pedacinho aqui, ó, por um lado, vai um pedacinho aqui pro outro, com variabilidade genética, vai um pedacinho aqui pra um lado, esse pedaço aqui, e vai outro pedacinho aqui pro outro. Se você for perceber, você produziu 4 células haploides, aí que eu não entendia, por que essa célula é considerada haploide, e essas duas são consideradas haploides, como é possível? É porque essa célula haploide, ela tinha um cromossomo, só que esse cromossomo tá com DNA duplicado. Enquanto que essas aqui são haploides, só que elas estão com DNA simples. Show? Chuchu, beleza? Aqui, a meiose 2, eu vou ter aqui a separação de cromátide irmã. Então, se cair em prova, onde acontece separação, até sair da frente, separação de cromátide irmã? Mitose, meiose 2. Onde acontece homólogo? Não vai ver isso. Homólogo. É só na meiose 1. Show? Chuchu, beleza? Então, saindo da frente, e agora eu vou mostrar outro quadro pra vocês. Agora deixa eu te mostrar nesse quadro aqui, as fases da mitose e a meiose, tá galera? Deixa eu sair da frente, pra quem quiser parar o vídeo, bater um print. Lembrando que o meu objetivo aqui, ah, tá muito complicado, não sei o quê. Não, o meu objetivo é só em um quadro, só em um quadro. Já mostrar as fases da mitose e da meiose, já que o objetivo desse vídeo é comparação. Lembrando que a gente tem uma videoaula, mais completa de intérfase, eu tenho uma videoaula que a gente vai falar só de mitose, vai ter outra aula pra câncer, lá dentro da plataforma, uma aula pra meiose, gametogênese, então a gente tem aulas completas, só que é pra comparação, o objetivo é ser mais rápido, tá? Então, bora mostrar aqui. Lembrando, galera, tanto a mitose como a meiose, elas são fases, são divisões celulares, onde eu tenho quatro fases no ensino médio, basicamente. Kenner, já existe uma outra fase no ensino superior? Sim, mas no ensino médio eu tenho quatro fases. Quem são essas quatro fases? Pra quem é meu aluno vai falar comigo. Fala comigo. Quais são elas? Prófase, metáfase, anáfase, telófase, tá, galera? Só que assim, muita gente, ah, o modo de eu lembrar é o quê? Eu já escutei. Prometa anatelefonar. Só que, galera, sinceramente, essas... Eu tinha que criar coisa minha e eu tinha que criar artifícios onde, sei lá, fossem mais extremos. Às vezes é brincadeira, eu sei que é brincadeira. Eu espero que vocês sempre levem tudo na brincadeira, tá, galera? O meu objetivo é ajudar vocês a lembrarem. E eu criava os meus pra ajudar, só que tem que ser, às vezes, mais extremo, algo que seja engraçado, vá ajudar a lembrar do que qualquer coisinha, entendeu? Por isso, basicamente, eu lembrava da primeira letra. Olha o que eu lembrava. O P, é a prófase, hein? Começava com papai, M de mamãe, A de andaram, T de treinando. Cuidado, é treinando, tá? Então, como é que você vai lembrar, a partir de hoje, prófase, metáfase, anáfase e telófase? Você vai lembrar de papai e mamãe andaram treinando, é treinando, tá? Hum, hum. Então, galera, fica bem mais fácil de a gente lembrar. E olha como é fácil. Tudo vai começar com o que a gente chama de intérfase, bora especificar. Eu coloquei aqui, lembrando, a gente tem 46 cromossomos, mas o que eu coloquei aqui? Uma célula com dois cromossomos. Um vai ser o laranja, outro vai ser o amarelo. No começo, lá na intérfase, a célula é menor, ela tá dentro aqui do que a gente chama de carioteca, ou envelope nuclear, se cair na tua prova. O que essa bolinha aqui? É o nucleolo, ele existe, porque o professor, ele pode mostrar a imagem, tá, galera? Eu tenho aqui os centríolos, então eu tenho a intérfase, lembrando que a intérfase é a fase que a célula vai crescer, de tamanho, vai tudo mais, aí vai entrar na primeira fase da mitose. mitose. Galera, quando entra na fase da mitose, o cromossomo, ele deixa de ser um pauzinho, um pauzinho, como eu mostrei antes, e ele começa a ser um xizinho, ele começa a ser dois pauzinhos, por quê? O que aconteceu na intérfase aqui? Aconteceu o que a gente chama de duplicação do DNA, ou síntese de DNA. Lembra? A gente já viu isso, tá? Essa primeira fase já tá no nome, galera, olha como é fácil. Pro vem de primeira, é a primeira fase. Então, na primeira fase, os cromossomos não dá, na verdade, tem gente que nem chama de cromossomo ainda, é só cromatina. Essa cromatina, ela tá dentro ainda aqui da membrana nuclear, ou envoltório nuclear, não dá pra gente ver muito bem, a gente não consegue diferenciar, apesar de ter mostrado aqui os dois cromossomos, mas não dá pra ver muito bem. Então, nessa fase, o que é que vai acontecer? Tem autor que diz que aqui acontece a duplicação dos centríolos. Tem outros autores que dizem que é lá no final do G2 da... da intérfase, tá, galera? Porém, pode ser a prófase, a gente coloca aqui duplicação dos centríolos, tá? O que vai acontecer aqui? Basicamente, você vai lembrar que desaparece. Então, desaparece se cair na tua prova. A carioteca, ou, que é a mesma coisa que envoltório nuclear, o membrano nuclear, e desaparece o nucleolo, tá? Outra coisa, tá vendo esses centríolos aqui? Eles vão migrar pros lados opostos da célula. Beleza? Depois eu vou ter a segunda fase, que é a metáfase. Meta é a fase do meio. Então, a fase que eles vão ficar no meio. Meio! A gente diz que eles ficam no meio. Tem professor que pode representar a célula assim, ou ele pode colocar só pra te sacanear assim do outro lado. Então, cuidado com isso, tá? Mas vai ser a mesma coisa. Eles estão na forma de xizinho. Nessa fase, é a fase que eu consigo visualizar os cromossomos. Qual é a fase da tua prova? Que você consegue visualizar os cromossomos. É a metáfase. Por essa fase ser a fase que eu consigo ver mais os cromossomos, ela é excelente, sabe pra fazer o quê? Fazer análise de algumas síndromes, como, exemplo, síndrome de Down, se cair em prova. Só que a gente dá um nome pra isso em prova. A gente chama de cariótipo. Qual é a fase que é o máximo que o cromossomo, ele está enrolado, que eu consigo ver em prova? Pode cair condensação. Grava aí. Condensação. Vai ajudar, galera? Condensação é a metáfase. E é a fase excelente pra fazer o cariótipo, que é a análise de síndrome, como a síndrome de Down. Como ele está no meio aqui, a gente diz que está na linha do Equador. Equatorial. Sabe a linha do Equador? Já ouviu falar, né? Equatorial. Essa é a metáfase, tá? Lembrando, galera, que no caso da mitose, sempre, sempre, a metáfase, os cromossomos nunca vão ficar um do lado do outro. É só meiose isso, tá? Sempre eles vão ficar um debaixo do outro. É claro que o teu professor, pra te confundir, ele pode colocar assim, ó. Ah, tá do lado. Não. Ainda só que ele pode colocar, pegar essa célula e colocar assim, nesse formato. Mas eles nunca vão estar pareados um do lado do outro. Eu coloquei dois cromossomos, um debaixo. Se eu tivesse colocado, sei lá, quatro cromossomos, seriam quatro, um debaixo do outro. Se eu colocar 46 cromossomos, 46, um debaixo do outro, tá? Então, essa nunca vai ser pareada. Depois da metáfase, eu vou pra fase de separação. Ana. Lembra que Ana, pra quem se chama Ana, Ana, etimologicamente pode dizer fase de separação. A separação de cromátide irmã. O que vai acontecer? Esse cromossomo que tá na forma de Xzinho, ele vai quebrar as cromátides irmãs dele. A gente diz que, galera, tá vendo esses centrilos que tão aqui? eles vão começar a puxar os cromossomos até diminuir o que a gente chama aqui de fibra do fuso. O que é fibra do fuso? Esse pauzinho que fica aí pra puxar os cromossomos. Fibra do fuso mitótico, se cair em prova. Elas vão encurtar, vão puxar os cromossomos com essa fase que tem um movimento, olha, como pode cair, movimento dos cromossomos. É anáfase, tá? Anáfase é a fase de separação. Só que mitose é a separação de cromátides irmã. Separação de cromátides irmã. Vai pra cada lado, vai separar. E a última fase vai ser a telófase. A telófase onde vai começar a formar duas células, vai ter uma parada que a gente diz que é a divisão do citoplasma, que é a citocinese. Caiu em prova. O que é a citocinese? Kennedy, citocinese. Divisão do citoplasma, tá, galera? Vai ter a divisão do citoplasma. E reaparece algumas coisas. Você vai dizer que na telófase reaparece basicamente o que a gente chama de cariotébrica ou membrana nuclear. Vai ter aqui o reaparecimento de quem? Do nucleolo. Então basicamente essa vai ser a telófase. Show. Qual é a diferença para a meiose? A meiose, na nossa espécie, o objetivo dela é formagamento. Então bora ver aqui a meiose? Galera, no caso aqui a meiose é um pouquinho mais complicado. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Vai começar com essa mesma célula aqui. Eu mostrei dois cromossomos. Só que vai entrar, cara, em meiose 1 e meiose 2 como a gente falou antes. A meiose 1 também vai ter papai, mamãe andaram treinando 1. Prófase, metáfase, anáfase, telófase 1. A meiose 2 vai ter papai, mamãe andaram treinando 2. O retorno. Vai ter 2 que é prófase, metáfase, anáfase, telófase 2. Tá? Mas qual é a diferença delas? Cara, a grande diferença entre mitose e meiose é a meiose 1. A meiose 1, na verdade, que é a meiose. Porque o que é o termo meiose? O termo meiose é quebrar no meio. E a fase, como eu mostrei no quadro anterior, que vai quebrar no meio, é a meiose 1. E é onde tudo quase vai acontecer é a meiose 1. Muitas vezes, quando cai em prova, meiose 1. Cara, marcar meiose 1 te dando logo um macete. Meiose 1. E ela é mais complicada, tá? A meiose 2, ela acontece mais rápido, ela é parecida com a mitose, a meiose 2. E a meiose 1, presta atenção. A meiose 1, olha como ela é complicada pra formar gametas, espermatozoides, tudo mais. Ela tem a primeira fase, que é a prófase 1. Aquele professor mais específico na tua prova, ei, existem subfases da prófase 1 na meiose 1. Quais são essas 5 fases? São 5. Dentro da prófase 1 tem mais 5 subfases, que já era. Desisti, deixa embora. Não quero mais estudar. Remora. Não vou lembrar disso. Minha prova é amanhã. Como é que você vai lembrar? Sim. Só que eu vou te ensinar que tem aqui o leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplótono, diacinese. Não vou lembrar isso. Cara, se a tua prova for de discursiva, é bom você escrever isso aqui. Se não for, você vai lembrar. Ah, minha professora me ensinou na época que podia ser linda zebra pastando durante o dia. Eu tenho aqui uma melhor pra você. Qual vai ser? Tem que ser, lembra? Papai e mamãe da área ou treinando? Você vai lembrar a partir de hoje. Presta atenção. Levei zero, levei zero porque dedei a diretora. Com o que, Kiledi? Calma. Levei zero porque eu dedei a diretora. E ainda vou te ajudar ainda mais, galera. São cinco fases, concorda comigo? levei zero porque eu dedei a diretora. Eu tenho cinco dedos da minha mão e olha que o meu dedo ainda é torto, olha. Qual dedo você escolheria para dedar a diretora? Até gaguejei. Levei zero porque eu dedei a diretora. Eu escolheria o dedo do meio, lembrando que é só brincadeira, tá? Não vai dedar a diretora, pelo amor de Deus. Eu espero que não mostre esse vídeo aqui pra tua mãe, né? Tua mãe assistindo. Bora assistir junto com meu filho, ó. Levei zero que tá esse professor ensinando. Levei zero porque eu dedei a diretora. Cara, é o dedo do meio. E é na fase do meio, no Paquitano, que você vai fazer o quê? Você vai dedar a diretora, não. É onde vai acontecer o crossing over. Tem gente que diz que começa no Paquitano e termina no Diplóteno, mas em prova, ensino médio, ensino médio, é o Paquitano. Então, Paquitano, pró fase 1 onde acontece o crossing, e o que é crossing over? Crossing over é a variabilidade genética que a gente mostrou, mas deixa eu tentar te mostrar de uma forma mais simples, mais específica. Lepto, quer dizer fino. Os cromossomes aqui, lembra, meiose 1 tem pareamento. Eles estão finos lado a lado. Zigo, vem de sinapse. O que é sinapse, Kennedy? Sinapse é, se cair em prova, zigo de sinapse, é quando eles estão se encontrando. Um cromossomo do papai e outro da mamãe. Olha aqui, ó. Um laranja e um amarelo. Paquitano é onde eles vão trocar pedaços. Então, o que é o crossing over? é quando os homólogos eles trocam pedaços. E qual é a vantagem disso de um cromossomo do meu pai trocar um pedaço com um cromossomo da minha mãe? Variabilidade genética. Qual é o nome que a gente dá mais bonitinho pra isso? Crossing over. também chamado de permutação, recombinação. É isso que pode cair em prova. Variabilidade genética. Trocou pedaços, olha. Cromossomos aqui, homólogos. O diplóteno vai aparecer uma bolinha onde aconteceu o crossing over chamado de quiasma. Quiasma. E logo depois eu vou ter a diacinese, onde eles vão começar a se separar. A gente chama aí de terminalização do quiasma. Onde ele começa a se separar. Então são essas fases aqui se o teu professor ele for o mais específico. Não esquece. O dedo que você dedou à diretora é o Paquito. Na prófase eu vou ter a metáfase. Cara, encontrou em prova cromossomo lado a lado pareado. Não são dois cromossomos? Olha como é que tá aqui em cima, olha. Bora comparar? Eles tão assim. Um debaixo do outro. Olha como tá aqui. Olha a diferença. É dois, dois. Tá do lado. E na metáfase acontece esse pareamento de homólogo. Esse termo homólogo se cair em prova é somioso. Coloca homólogo, meiose, homólogo, meiose. E homólogo é meiose 1. Homólogo é meiose 1, tá? Então aqui eu tenho a linha equatorial, placa equatorial, máximo de enrolamento, condensação do cromossomo. Ah, ele já tem aqui, Kennedy, o cross-ovo? Tem. Tem, professor, ele pode mostrar, pode não mostrar? Mas ele poderia mostrar o cromossomo colorido. Olha, trocou o pedaço, o amarelo tá aqui, olha, o laranja tá daqui. Trocou pedaços. cromossomos é na metáfase, tá num lado, lado, é, cara, como a gente tem 46 cromossomos, 46, como é que estaria em prova essa parada? Estaria 23 de um lado e 23 do outro, pareado? Se fosse 4 cromossomos, estaria 2 de um lado, 2 do outro, 6 cromossomos, 6 cromossomos, 3 de um lado, 3 do outro, 8, no máximo em prova de desenho, no máximo 8, 8, 4 de um lado, 4 do outro. Eu mostrei aqui pra simplificar, um de um lado, um do outro, são 2 cromossomos, tá? Então aqui é a metáfase, o que que vai acontecer aqui? Cara, a anáfase depois, papai e mamãe andaram, qual é a diferença, se cair em prova, da anáfase da mitose, pra anáfase 1 da meiose? É que aqui, aconteceu a quebra, a ruptura, do cromossomo, que tava na forma de x no meio, separação de cromato de irmã, aqui não, aqui o cromossomo, ele inteiro, ele se separa, ele vai aqui pro lado, ele vai separar inteiro, então aqui, em vez de ter separação de cromato de irmã, tem separação de homólogo, lembra que homólogo é só meiose 1, e homólogo também é anáfase 1? Então não esquece, separação de homólogos, é anáfase 1. Se o teu professor te perguntar, qual é, de novo, até revisando, qual é a vantagem da gente parear, na meiose, não na mitose, os cromossomos? É que ao parear, eu permito o cross-off, a variabilidade genética, e também, eu permito que, possa dividir metade, lembra que a gente tem 46, ficaria 23 de um lado, e 23 do outro, eu possa permitir que eu possa, ir pra uma célula, formar duas células, 23 pra um lado, e 23 pro outro, então eu mantenho, o que? A quantidade de cromossomos na nossa espécie, por quê? O ploidia, que merda é essa? Por quê? Galera, imagina se o meu gameto, eu tenho 46 cromossomos, o meu espermatozoide, tivesse 46, e da minha mulher, 46, o óvulo dela, não é o espermatozoide dela, o óvulo dela, o meu filho ia nascer com 92 cromossomos? Não? Então, eu quero manter a quantidade de cromossomos na minha espécie, então meu gameto tem que ter a metade, pra minha mulher dar a outra, a metade, tá? Então, essa separação na anáfase 1, é importante pra manter a quantidade correta de cromossomos. Outra coisa que eu queria que você anotasse também, a variabilidade genética não é só no cross-in-over, não é só no paquítono, tá vendo aqui essa separação, galera? A gente tem 23 de um lado e 23 do outro, só que a gente não sabe de que maneira eles podem se separar, a gente diz que essa separação aqui, de formar depois outras células, tem muitas combinações, então olha que interessante, na anáfase 1, anota aí, a anáfase 1, a separação dos cromossomos aqui, pra formar gameta, ela é independente, e ela gera uma maior variabilidade genética, a gente tem em torno de 8 milhões de possibilidades, aqui, então cara, aqui tem mais variabilidade genética, eu vou aqui formar duas células na telófase, e olha que interessante, eu vou com um cromossomo inteiro pra cá, outro cromossomo inteiro pra cá, olha os centríolos aqui, vai dividir, tem espécie que a gente diz que a telófase é tão rápido, que ela nem existe, vai direto pra prófase 2, e a diferença da prófase 2, qual é? Ela é igual a mitose, ela vai dizer, ah, é igualzinha a mitose, mas tem diferença, é claro, a diferença dela, é que se ele colocar em prova, aqui, olha, bora colocar aqui, aqui, olha a prófase 2, olha a prófase 2, olha a prófase aqui, aqui eu tenho um cromossomo, aqui eu tinha quanto? 2, já percebeu a diferença? aqui na metáfase 2, eu tenho um cromossomo, aqui eu tenho dois, então na nossa espécie, a diferença da meiose 2 pra mitose, acontece a mesma coisa, mas a diferença é que na mitose tem um dobro de cromossomo, tem mais, e aqui tem menos, metade, tem 23, aqui eu mostrei com um, aqui a prófase 2, olha, vai duplicar, são duas células, aí o que que eu fiz aqui, pra não fazer, tudo de novo, em cada uma, o que que eu fiz aqui com calma, formou duas células aqui na telófase 1, uma célula eu vou mostrar, e a outra, ela vai ficar aqui de stand-by, ai, eu não sei o que é stand-by, ela vai ficar aqui, tudo que apareceu de bolinha aqui, o que eu mostrar aqui, é ctrl-c, ctrl-v, quer dizer que vai acontecer a mesma coisa, tá galera, só pra não ter que desenhar a mesma coisa na outra, mas fica imaginando, são duas células acontecendo a mesma coisa, entrou na prófase 2, primeira fase, eu tenho um cromossomo aqui, ele não é idêntico, tá, não é idêntico, vai ter duplicação de centríolo, vou entrar na metáfase, meta, placa equatorial, só que eu vou ter a metade dos cromossomos, no caso, nossa espécie tem 23, eles vão ficar aqui, e o que aconteceu aqui na anáfase 2, separação de cromate de irmã, por isso que é igual mitose, onde acontece a separação de cromate de irmã, metáfase, metáfase não, anana, anana é separação, né, anáfase 2 e mitose, cromate de irmã, anáfase 2 e mitose, lembra que meiose 1 é homólogo, meiose 1 é homólogo, não esquece, ajudar a repetir, e no final eu vou ter a telófase, eu vou formar 4 células, elas vão ter metade dos cromossomos iniciais, que o objetivo, lembra, é manter a ploidia dos nossos cromossomos, tá galera, então isso aqui, eu sei, eu não consigo ainda ser, muito, não específico, eu quero que você chegue lá e acerte na tua prova, agora a gente vai ver a última parte, eu prometo pra vocês, só pra você detonar em prova, que é a parte de gráfico, galera, deixa eu sair da frente, pra você bater aquele velho print maroto, mitose e meiose, olha, esses são os gráficos clássicos, os de cima, só teve uma vez em prova, que o que foi que caiu, o professor perguntou, qual é o clássico, é a quantidade de DNA por um tempo, só que ele perguntou, qual era o gráfico da quantidade de cromossomo na mitose, aí todo mundo, pô, só foi pelo decoreba, foi lá e marcou esse gráfico aqui, e era esse aqui de baixo, e todo mundo errou em prova, por quê? Quando a gente fala em quantidade de cromossomo, lembra que eu mostrei pra vocês? Mitose, mantém a mesma coisa, uma célula mãe, produz duas células filhas idênticas, a quantidade de cromossomo, é a mesma, o que muda é a quantidade de cromátide e DNA, falei pra vocês, então se a gente falar de quantidade de cromossomo por um tempo, você vai escolher uma reta constante, se ele falar no gráfico de quantidade de DNA, que é o que mais cai, é o clássico, estou falando aqui pra eu não cair em pegadinha, aí vai ser esse aqui que eu vou te mostrar, que é de o que é G1, S e G2, aqui é a quantidade, C, 2C, às vezes que aparece assim, pode aparecer X, tá galera, pode aparecer N, 2N, tá, quantidade de DNA, tem que estar escrito quantidade de DNA aqui do lado, que é G1, S e G2, G1, S e G2 é a intérfase, lembra que é o período de crescimento, onde a célula é menor, cresce, G1, não aumenta a quantidade de DNA, a célula produz proteína, produz RNA, outras coisas, S é o período de duplicação de DNA, G2, a célula ainda continua crescendo um pouquinho, aí vai começar a mitose, quais são as fases da mitose? Quatro fases, papai e mamãe andaram treinando, prófase, metáfase, aí vai ter uma queda na quantidade de DNA, que fase é essa de queda? É anáfase galera, e ele pode te perguntar, o que acontece na anáfase da mitose? Separação de cromátides irmãs, tá? Anáfase da mitose é cromátide irmã, aí vai ter a telófase, começa o G1, e começa tudo de novo, tá? Show? Não esquece que é a anáfase, que vai ter aqui a queda, eu já vi em alguns gráficos, na própria internet, tudo mais, mostrando também a anáfase como uma rampinha, teve uma vez o professor de ensino superior, onde ele pediu para desenhar, o gráfico da mitose, e os alunos colocaram uma rampinha, ele deu zero para todo mundo, que ele fala que a segregação da anáfase não vai acontecendo aos poucos, ela separa tudo de uma vez, então do DNA tudo bem, mas na anáfase não, tem que ser uma reta, esse seria o mais correto, tá galera? Por isso que eu estou mostrando o correto para vocês, se tiver uma rampinha, não tem problema. Meiose, como é que funciona a meiose? Se ele te pedir a quantidade de cromossomo, vai ter uma queda, porque é uma célula 2N, a intérfase 2N para 2N, depois vai ter uma queda, beleza. Quantidade de DNA, como é que funciona? G1, S e G2, é parecido aqui, lembra? Duplicação do DNA, há diferença aqui que vai ter meiose 1 e meiose 2, papai e mamãe andaro treinando 1, papai e mamãe andaro treinando 2, ou retorno. Cara, prófase 1, metáfase 1, vai ter duas quedas, cada queda é uma anáfase, só que ele vai te perguntar em prova, na anáfase 1, separação de homólogo, meiose 1 homólogo, a anáfase 2, parecida com a mitose, separação de cromate de irmã, só que como tem duas quedas aqui, é porque cai a quantidade de DNA, tá galera? Entre a telófase 1 e a prófase 2, eu não tenho intérfase, eu posso ter um período que a gente chama de intercinese, então eu tenho intercinese, tá? A intérfase é só antes aqui da meiose 1. Outra coisinha também que poderia cair aqui, Kennedy, onde acontece o crossing over? Lembra pra mim? É nas subfases da prófase 1, aqui que está acontecendo o crossing over, quais são as subfases? Levei zero, porque eu dedei a diretora, Paquita é a fase de cross over. Meus amores, eu espero que vocês tenham entendido, a aula foi longa, se você ficou até agora, é porque você vai detonar em prova, e não esquece, tá dentro da plataforma, tá dentro aqui do Bio Explica, já pega e já faz o nosso simulado aqui dentro do site, bioexplica.com.br, já faz o simulado, já vê se você acertou, e não esquece, pra você continuar estudando, aprofundando, assiste as outras aulas aprofundadas, recomendo, de ciclo celular, intérfase, mitose e meiose, que lá, você já tem uma bagagem aqui, aí eu vou ver um pouco mais profundo, pra quem quer fazer um vestibular, um pouco mais difícil, Unicamp, uma FUVEST, quem quer fazer uma coisa mais difícil, até o próprio Enem, tá galera? Mas aqui você já resolve, a maioria das questões, Eu vou ficando por aqui, beijão pra vocês, tchau, tchau. E aí, E aí,